No Taekwondo tem feito o maior sucesso. Campeonato América e Mundial da modalidade em São Paulo e Alagoas foi medalha de ouro, veja. A Academia Power de Taekwondo tem dado bons frutos. Eles e elas, que se sacrificaram diariamente com treinos muito intensos, vieram da Copa América e do Mundial em São Paulo, com resultados muito positivos. Conheça agora essa turma que deu um show. Graças ao mestre, foi tudo capaz, né? A gente conseguiu muitas medalhas e os treinamentos do mestre foram essenciais para esse turma. Foi uma experiência nova e muito boa, porque eu nunca tinha participado de campeonatos internacionais, só que dentro de Alagoas mesmo. No Mundial, Eric Souto e Tayroni Nunes apresentaram um nível de Taekwondo muito alto, através de uma preparação sofrida. Foi uma experiência muito boa, muito produtiva e uma preparação muito dolorosa, que nem a nossa amiga que falou, com lesão também, dificuldade que a gente passa, né? A vida de atleta também não é tão fácil, mas no final valeu a pena e a gente conseguiu trazer a medalha para o nosso estado e principalmente para o nosso município de Marechado Adoro também, representando bem a cidade. Para o mestre Carlos, a experiência na arbitragem foi um grande desafio. Quando eu fui convocado para fazer parte do quadro de hábito da Liga Nacional, eu já imaginava que quando eu fui convocado para a Liga Nacional, no caso do Copa América e Mundial, que é a WOTF, que é a World Olympic Technique Federation, eu sabia que ia encontrar um nível muito alto, mas de acordo com o hábito que você vai fazendo, com os treinamentos que você vai ter, nos cursos que você faz, se aperfeiçoa para que você possa ter uma boa avaliação. Então assim, eu pude também me avaliar comparado aos outros hábitos nacionais e internacionais que estavam lá presentes, né? Já para o mestre Jerônimo, nos treinamentos, cada gota de suor valeu a pena. Essa competição agora foi uma competição de altíssimo nível, que foi o Campeonato Mundial, que no caso dos faixas pretas, e a Copa América para todas as categorias. E a gente conquistou, diante de todas as dificuldades que tivemos, conquistamos três medalhas de bronze no Mundial e conquistamos cinco medalhas na Copa América. E o nível da competição muito alto, entendeu? E também a vantagem desse Mundial para nós, que ele abriu vaga também para o Mundial que no próximo ano vai ser realizado na Coreia do Sul. Vai ser no final de junho. Quero agradecer também ao Eduardo Canuto, o esporte campeão que está sempre nos dando apoio e nos incentivando, entendeu? Que é também uma referência para todos nós dentro do esporte. Recordou! Esporte campeão! Vá! Carlos, um grande abraço, parabéns aí pelo resultado. A Lagos está com muito orgulho, tenho certeza disso, levando, como sempre eu digo, a bandeira do Estado e do Brasil no ponto mais alto do pódio. Esporte campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana. A que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.